CAPÍTULO X DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO FEDERAL Artigo 31. A partir de 1º de março de 2013 ou, se posterior, a partir da data de publicação desta lei, os servidores ocupantes dos cargos da carreira de magistério do ensino básico federal, de que trata o inciso 1º do artigo 122 da Lei nº 1.784, de 2008, poderão ser enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, de que trata esta lei, de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de correlação constante do capítulo 5º. § 1º. Para fins do disposto no caput, os servidores ocupantes dos cargos da carreira de magistério do ensino básico federal, de que trata a Lei nº 1.784, de 2008, deverão solicitar o enquadramento à respectiva IFE de lotação até 31 de julho de 2013 ou em até 90 dias da publicação desta lei, se esta ocorrer posteriormente àquela data, na forma do termo de solicitação de enquadramento constante do capítulo 6º. § 2º. Os servidores de que trata o caput somente poderão formalizar a solicitação referida no § 1º se atendiam, no momento do ingresso na carreira de magistério do ensino básico federal, aos requisitos de titulação estabelecidos para ingresso na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, conforme disposto no § 1º do artigo 10. § 3º. O enquadramento de que trata o caput dependerá de aprovação do Ministério da Defesa, que será responsável pela avaliação das solicitações formalizadas, observando o que será disposto nos § 1º e 2º. § 4º. O Ministério da Defesa deliberará sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação de enquadramento de que trata o § 1º em até 120 dias. § 5º. No caso de deferimento, ao servidor enquadrado serão aplicadas as regras da carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do plano de carreiras e cargos de magistério federal, de que trata esta lei, com efeitos financeiros, se houver, a partir da data de publicação do deferimento, vedados, em qualquer hipótese, refeitos financeiros retroativos. § 6º. O servidor que não obtiver o deferimento para o enquadramento na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico permanecerá na situação em que se encontrava antes da publicação desta lei. § 7º. Os cargos a que se refere o CAPUT, enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico do plano de carreiras e cargos de magistério federal, passam a denominar-se professor do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. § 8º. O prazo para exercer a solicitação referida no § 1º, no caso de servidores em gozo de licença ou afastamento previstos nos artigos 81 e 102 da Lei nº 8.112, de 1990, será estendido em 30 dias contados a partir do término do afastamento. § 9º. Ao servidor titular de cargo efetivo do plano de carreiras de magistério do ensino básico federal cedido para órgão ou entidade no âmbito do Poder Executivo Federal aplica-se, quanto ao prazo de solicitação de enquadramento, o disposto no § 1º, podendo o servidor permanecer na condição de cedido. § 10º. Os cargos de provimento efetivo da carreira de magistério do ensino básico federal cujos ocupantes forem enquadrados na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico permanecerão integrando o quadro de pessoal das instituições federais de ensino subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa. § 11º. Os cargos vagos e os que viento têm a vagar da carreira de magistério do ensino básico federal de que trata a Lei nº 1.784, de 2008, pertencentes aos quadros de pessoal das instituições federais de ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa, passam a integrar a carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico e a denominar-se professor do ensino básico, técnico e tecnológico, nos respectivos quadros de pessoal a que pertencem. § 12º. O enquadramento e a mudança de denominação dos cargos a que se refere este artigo não representam, para qualquer efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus titulares. § 1º. O enquadramento e a mudança de senador da frente ao redém de templado dos cargos a que se refere este artigo não se informe. § 3º. O enquadramento e a mudança de rendimento ao redém de § 3º. O cuadrós no lmãs no lmãs no lmãs no lmã. § 3º. O 최근 o 차� gêna e o perdão. O trono de uma lmãs no 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 lmãs, Obrigado.